A polícia militar e equipe do SAMU estiveram no local, esta área de mata na estrada que dá acesso à comunidade de fazenda da Barra. Os gritos de socorro da vítima teriam sido ouvidos na manhã desta segunda-feira por um agricultor que cortava grama em seu sítio próximo ao local. O homem estava amarrado em uma árvore apenas de cuecas quando foi encontrado pela equipe policial. Ele foi atendido no local para estabilização e conduzido à UPA na sequência. Segundo informações ainda extraoficiais, ele foi identificado como sendo um homem de 40 anos de idade e seria Adalto Moreira de 44 anos. Ele inclusive tem passagens pela polícia de acordo com informações preliminares da equipe do terceiro BPM que esteve no local. Segundo o doutor Flávio, ele estaria há algumas horas já naquele local. Ele disse à polícia que estava desde a noite de sábado amarrado no local. Nós não conseguimos conversar na UPA com o doutor Flávio porque ele teve que sair com sua equipe para uma nova ocorrência. E agora o caso será investigado pela polícia civil. Segundo informações da polícia militar, Adalto Moreira apresentava sinais de embriaguez e falava de maneira desconexa. Por isso não foi possível extrair muitas informações deste primeiro momento, segundo o médico socorrista doutor Flávio da equipe do SAMU.